E aí gente beleza mais um vídeo do ragnarok para computador parte 2 essa aqui é uma série bom bom gente aqui eu vou para comigo meu esse maluco aí ó o net esse amigo meu a gente vai upar algum lugar aqui estamos conversando bom gente ontem eu não postei vídeo pois eu tava baixando o jogo do Ken Lynch para o computador o 2 ou já tinha o dog day daí eu baixei o Ken Lynch Dead Man esse jogo é muito massa eu só vou terminar de zerar ele para poder enviar para fazer vídeo e depois virar o jogo eu vou saber como é que se joga daí com isso eu vou simplesmente gravar o detalhado esse jogo e depois do Ken Lynch 2 o jogo é muito massa daí foi por isso eu não postei vídeo de ontem eu tava bastando e baixando o jogo tá baixando esse jogo também a falar o que a gente ia falar também que eu tô baixando o jogo de mention de mentira o faroeste meio terror para computador nós vamos ver como é que é o jogo o Ken Lynch é muito porreta quando eu fazer detonado dele vocês vão ver como é que o jogo é massa eu vou fazer esse vídeozinho aqui do ragnarok e depois eu vou simplesmente jogar mais um pouco aquele jogo que mais duas mil dois capítulos eu zero ele e assim poderemos gravar vídeos dele eu tô gravando vídeo de jogos mortais do gta do assassin's creed do a frame do ragnarok do mark of the ninja e depois desse Ken Lynch Dead Man são praticamente oito jogos que eu tô gravando o poema no youtube uma atrás do outro que é o que é a pessoa que faz isso faz oito séries no canal quer dizer uma série no canal e sete detonados agora oito detonados com quem nicho seu será né dá uma boa isso só sei que eu queria postar os vídeos no youtube mais rápido mas em hd demora muito pois saca só vai se eu postar um vídeo no youtube em hd que tem geralmente 200 megabytes ou 300 megabytes um vídeo em hd eu levo cinco horas para postar no youtube isso que demora muito já consigo postar um vídeo por dia pois a minha internet é de um mega e demora pra caralho para postar vídeo é simplesmente a falar aqui postar um vídeo por dia é falta assim de hd se não fosse se não fosse hd é ser mais rápido mas em hd é melhor né a imagem é melhor tudo e posta até em tela cheia vai fazer o que né daí eu vou cortar postar no hd nem seja um vídeo por dia assim é melhor pelo menos é um vídeo por dia galera vê todos todos os meus vídeos se eu fosse postar geralmente cinco vídeos por dia quase ninguém a ver meus vídeos daí é complicado isso bom ganhou um level eu meto em provocar quanto aumenta tu leva agora aumentamos a nossa habilidade junto daí aumentando a habilidade né agora logo esquerdo pode aumentar aqui ó algum desses locais linhas linhas aí ó eu amentei e dá ok ok fico aumentando aumentem a vontade quem quiser aumentar aí aí a opção de vocês eu tô fazendo um misto cada vez que eu aumento um level a barra esquerda eu aumento ali quase todas as barras que tem pra aumentar daqui meu personagem fica mais equilibrado aqui eu tô conversando com o carinha esse é amigo meu ele é level alto e também nós dois jogando ragnarok ele tá dizendo algumas coisas se eu apertar alt que eu vou ver aqui a minha info meus personagens tudo ia falar o que mais ia falar que quem quiser participar do ragnarok aí é só falar comigo que eu grava a gente jogando não deu de gravar voz dele pois eu não tinha eu não tinha skype e também não tinha skype se instalado pois narrar pois narrar no vídeo seria massa da voz das nossas vozes tipo você que tá vendo o vídeo e mais eu jogando ia ser massa depois eu apostava no youtube vamos apertando alt e ver o que que dá alt e ver não lembra o que que é se o carinha ficar parado é alt e ver tu vê teu dano aí ó o teu HP e teu SP eu sou base 11 classe 5 como eu tava falando se tu ficar parado o teu HP aumenta sozinho o que que é isso mano o carinha aqui tá dormindo ou morreu esse cara deve ter morrido eu acho seria bom se deve pegar os itens dele mas não dá né qualquer vez quando tu pode morrer no jogo daí tu fica deitado eu pensava que se tu morresse na batalha alguém que tava perto de ti roubava teus itens ideia foda né tô lá tu tá lá com o item o item fodão chega alguém que mata e tu perde teus itens daí a foda é isso opa tô mandando agora ó a parte esquerda fomentada fomentar mais uma aqui ó então é ok ok beleza e vamos lá o que mais eu falar pra vocês mano eu ia falar que ragnarok depois eu fiz as castes no vídeo anterior eu não sei mais o que eu faço aqui no jogo se eu faço mais castes e também não sei onde tem de vez se eu é eu acho que deveria mudar a série para um noob jogando ragnarok já que eu nunca joguei esse jogo e também nem sei como se joga eu queria fazer as castes e tal mas parece parece não tem mais acho parece não tem mais castes para fazer 10 que é chato jogos de RPG é melhor RPG aumenta de level que massa vai ter minha base base doce classe 7 ah jogos de RPG é melhor é melhor RPG é massa o cara o cara fazer castes para aumentar o level que nem o Prishon Tail eu queria gravar Prishon Tail mas sabe que não deu aumentar aqui meus pontos sorte defesa itens beleza agora eu quero aumentar o lado esquerdo também que eu vou botar aqui beleza botei eu queria era fazer o vídeo do Prishon Tail também fazer as castes mas só que o Prishon Tail ele não abre por causa do programa o X-Trap ele não faz para o jogo abra se o jogo não abrir como é que eu vou gravar o vídeo do jogo deu mal né bom gente que eu vou falar para vocês que a galera está pedindo muitos detonados logo mais eu faço no canal pois eu sou só um e quando é reto de um mega postar vídeo de HD você vai postar um vídeo por dia ontem eu nem postei vídeo nenhum pois como eu falei para vocês eu estava baixando o Canelist Deadman que foi levar umas 10 horas para baixar o jogo que tinha 7 GB eu deixei o PC desligado direto daí quando eu uso o torrent a minha internet fica lenta pra caralho daí fica lenta e eu não consigo postar vídeo no YouTube pois toda coleção da internet vai direto para o torrent para fazer o jogo baixar mais rápido e também o jogo não tinha SID para poder baixar mais rápido o que que é SID? explica ai bom SID são quando muitas pessoas baixam o jogo tu está baixando há muito tempo quer dizer ao mesmo tempo por exemplo tu está baixando Mario se um monte de gente baixar esse mesmo jogo que você tem maior número de SID no torrent sempre tem o primeiro que é o SID e os piers SID é o total de pessoas baixando o jogo e os piers que aparecem embaixo são quem está recebendo quem está enviando o jogo se tiver bastante SID tu vai baixar o jogo bem rápido daí se tiver pouco SID tu vai demorar para baixar os jogos pois um monte de gente está baixando ao mesmo tempo está compartilhando o jogo e aí para vocês e vocês também vocês sempre no torrent vocês sempre baixem baixam o jogo e vir uma porcentagem para o torrent assim que é o esquema do torrent só que ontem estava 3 SID e 2 piers daí levou a maternidade para baixar o jogo e olha que a minha internet ainda é é de um mega daí a porra toda fica foda daí fica foda de baixar daí fazer o que né daí não deu de postar o vídeo ontem eu queria postar o vídeo ontem nem que seja do shake que eu tenho vídeo aqui do shake para via para o youtube não deu de postar fazer o que né hoje sexta-feira 5 horas e 4 da tarde de sexta-feira dia 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 19 de abril vamos ver quando é que eu vou postar esse vídeo talvez fica pronto hoje madrugada esse é minha internet ajudar né vamos ver se ela vai ajudar ou não pode ir lá para cá internet anda uma porcaria eu quero ver a vida para o clube demora demora mil anos para enviar a vida para o youtube antes não era assim porque que agora está ruim a internet eu gostava vídeo de boa para o meu youtube velho agora tá dando esse estreco aí será que é coisa do capiroto e vocês como é que vocês postam vídeo no youtube demora para postar vídeo ou postam vídeo rápido me fala aí galera eu quero saber de vocês se vocês demora para postar vídeo ou se postam vídeo bem rápido isso que eu quero saber me respondam caralho velho aqueles porro tirou quase a minha metade de life puta que pariu se não recuperar meu life aqui agora eu vou morrer eu vou tentar fugir aqui recuperar meu life foda que meu parceiro nem me ajuda no jogo velho ele tá matando sozinho tô com meu life pela metade legal né tô com meu life pela metade se eu matar alguém eu acho mais forte eu vou morrer bom vamos ver aqui como eu disse apertando alt v dá de ver teu hp tô pela metade mas esse monstro aqui daqui só meio forte só deu uns 10 votos para matar o bicho e não morreu pois aqui pra é monstro mais forte esses monstros é muito forte para o meu nível eu devia estar no pano nível baixo mas já que o cara me convidou para jogar eu tenho que jogar com ele onde ele quiser né você me convidou tô com 68 de hp mano se eu tomar mais algum dano eu vou morrer recupera aqui meu life e vamos brincar um pouco aqui no jogo vamos vem bicho vem bicho feio porque toda hora tu fala pra provocar ele quer saber toda hora o cara o cara fala provocar quando ataca ó já disse provocar o que é isso explica é mesmo explica pra galera a galera quer saber o que é provocar explica mano explica meu é que eu te ganho mano o que quer dizer é isso provocar 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 explicar explica explica aí que nós é nós nós é noob nós não sabe é que eu te siga é onde tu vai eu malecó lâmina do vento lâmina do vento lâmina do vento essas são as suas magias que pode usar usar para atacar os inimigos magia não as suas habilidades daí tu aumenta o level delas e tu pode matar os bichinhos matar os bichos mais rápido só que é uma habilidade consome tua sp daí se tu gastar tudo tu vai ficar sem habilidade daí se ficar sem habilidade não dá de usar as magias daí tu vai ficar com golpe normal 5 e 8 da tarde já olá como o caminho está editado aí no chão deve estar descansando ou está dormindo acho se morrer o cara fica todo estiraçado eu vou tentar morrer aqui para vocês ver como é que é quando o personagem morre no jogo ele parece que fica dormindo parece eu perguntei para ele se provocar as suas magias o que ele vai dizer isso que é eu também tenho legal como vocês viram ele estava uma espécie de uma coruja aí daí sentado numa coruja isso é um animal dele de viagem também pode ser animal mas só que vocês têm que comprar ou fazer cast para habilitar isso eu já não sei aonde é que ragnarok acho que vou postar pouco de ragnarok pois essa sede acho que a meia sem graça eu não tenho muito o que fazer a não ser matar os bichos matar 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 enquanto não tiver cast o jogo vai ficar repetitivo enjoado ficar assim só matar matar e matar vai ficar bem chato na gente vocês não acham isso se tivesse que ficava mais massa pois aí tinha mais objetivos para fazer mas calma que eu vou ver consegui um outro lado esquerdo nossas habilidades depois eu vou aumentar a habilidade eu vou morrer diabo morri a só quanto morre fica assim baixo fica assim estraçado no chão eu morri me vi vai falar com a batia as botas aí ó eu morri que coisa morri bom agora que eu vou gostar quanto morte pode ser continuar a jogar ou simplesmente voltar ao mapa vocês vão botar lá para o mapa onde estavam lá longe 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 uma galáxia distante onde as pessoas simplesmente andavam peladas e tinha muitos extraterrestres na cidade mas daí veio o goku e acabou com tudo e os extraterrestres morreram esses são os saiyajins pessoas que andam com rabo na bunda e quando tem a lua cheia eles ficam grande e se transformam em um macaco gigante lua cheia não é lobisomem para eles é macaco gigante sua força aumenta de dez vezes ele fica muito forte bom apertar em cima botar retorno vai demorar um pouquinho e vai morrugar estamos aqui na cidade eu vou aqui falar com todo mundo aqui pois uma parte da missão tem que ser falar com todos os npcs são os personagens pelos computadores são personagens pelo computador que que faz parte da cast tem que falar com todos eles cadê o carinho estava aqui aquele onet não tem ninguém aqui no chat ah legal ela falou comigo o safado tá onde mano tu tá onde guerreiro explica enquanto isso eu vou ficar andando pra cá pois se tu ficar fora da batalha e não atacar ninguém teu hp vai aumentar isso é muito útil a grieta dizendo é de cast de cast exclamação cast talvez no próximo vídeo eu faço a cast dela vamos ver né eu estou lá em está lá em paio 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 a graça repassionista baby da krafa e acho que ela dá missões para fazer mas começando missões dela será que é de clã o missão pessoal esse ragnarok lembra um gráfico de play 1 não lembra esse ragnarok parece que graf de rpg de ps 1 vocês não acham isso? parece aquele final fantasy tactics que é muito bom aquele jogo aquele jogo jogava há bom tempo muito louco aquele final fantasy tactics eu queria zerar aquele jogo mas nunca zerei a gente vê de 20 minutos esse vídeo está enjoado quem não gostou quem não gostou dessa série não veja pois essa série também jogada também não acho isso eu vou fazer isso de ragnarok mais curto esse aqui deu quase 21 minutos tem quase 21 minutos 21 minutos agora vamos gravar mais um pouco depois parar esse aqui é o mapa que onde nós estão obras of midgar é que a gente vai para dia nós estamos em panhão podemos ir outras outras cidades e é isso mesmo os manolos ragnarok essa série tá estranha não tem cast pra fazer então não sei o que irei gravar nisso eu prefiro detonado pra fazer vamos vamos gravar mais um pouco antes avoir de fINO Gila é que vão gravar mais pra mim que amanhã é bom sent Agora, onde que estou, também perdi-do Beleza, vem ver Tchau. eu só sei que se ragnarok está todo estranho eu acho que eu vou parar um pouco de jogar se ragnarok esse vídeo vai ser o último por enquanto pois séries nesse ragnarok não sei né será que continua a fazer a série desse jogo não que vocês acham continua a fazer série desse jogo ou não a que vocês escalei meus amigos de tv digam vocês a vossa vontade que eu atenderei aos atenderei aos vocês a vossa vontade diga-me o que vocês querem que eu passar agora agora acaba acaba com eu só sei que eu prefiro detonar dos o que eu achei aqui isso aqui acho que é uma arena é aqui arena parece de lutar acho pelo jogo deve fazer um monte de arenas pelo jogo do pode fazer tipo um monte de arena também pela fase tem umas arenas onde pode desafiar alguém para lutar chama aquele amigo chato e disse que é lutar com ele daí vocês lutem e vão te ver quem é a melhor de todos daí é com vocês e vocês escolhem só sei que esse jogo tá enjoado o caralho mano como eu canto mal demais vamos pra cá então atravessa a ponte e vamos lá onde o vento nos levou aqui outra estátua o carinha disse que era midgar o cara o nome dele vai estar na descrição descrição e dizendo que e dizendo o nome do personagem da estátua e quem é e o nome do canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui é uma arena de combate onde é pvt player contra player da quem quiser vai aí onde vocês lutem e vocês vão decidir quem é melhor mas acho que cada um é cada um cada um escolhe como jogarem e como querer só sei que o jogo o tampouco enjoado não tem muita coisa para fazer nesse jogo velho só matar matar se fosse aquele mmo rpg que tinha muito cast tipo dragon ball line tipo o que mais o tipo pro janteio seria da hora de fazer as missões tal mas vamos ver né e daí vamos ver como é que a parada do jogo eu só sei que esse jogo tá meio chato talvez eu volte para os detonados onde a minha área que eu gosto de fazer é essa né minha gente eu vou gravar aqui mais um pouco vamos ver até onde dá vamos ver onde o fraco aguentar e acabou já acaba e depois eu vou tomar um banho que eu tô pedido eu vou tomar um banho que eu tô pedido também isso que eu vou farei também vou comer que tô com fome depois de comer tomar banho que eu irei fazer eu irei jogar aquele link pra poder zerar esse jogo eu quero usar aquele link estamos quase zerando quer dizer eu tô quase zerando só mais dois capítulos no jogo e o zero pra poder gravar vídeo pra vocês o jogo eu tenho que zerar primeiro jogo para saber como é que as coisas para depois mostrar pra vocês o jeito fácil de zerar o jogo assim que somos nós detonadistas sempre zerando o jogo primeiro e depois zerando com vocês ou quando às vezes zerando junto de jogo que eu zero junto com vocês onde nunca joguei tipo jogos mortais eu nunca joguei aquele jogo mas toda vez que eu gravo jogando é tudo na raça meu irmão só consegue só que eu falo que tem que fazer pois o primeiro eu gravo vídeo depois narro por cima pois jogar e narrar no microfone não dá velho é muito complicado isso pois o áudio do jogo fica maior que a minha voz daí é muito ruim e atrapalha muito se o áudio do jogo fosse baixo e no microfone fosse mais alto dava narrar de boa mas já que não dá é que eu posso fazer né não é compadre é comprar e comprar de baston né compadre baston o que tu acha compadre baston né meu irmão né meu irmão eu sei uma coisa tá me dando fome tá me dando fome tá me dando fome e de nove minutos de vídeo vamos sentar sair daqui e o par vamos nessa aventura de ragnarok aqui onde tudo é mais complicado dentro daqui o que tem será leve up sair daqui parece o restaurante eu acho ali parece um restaurante eu acho que vocês acham é restaurante ou na restaurante eu não faço sério esse jogo será que eu continuo a fazer séries ou não faço sério esse jogo eu nunca fui bom em séries pois eu nunca fiz séries e eu não eu sou meio experiente nisso e peguei logo uma série onde só tem que matar os bichos mais nada pra fazer daí complicou daí complicou 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 muito mesmo daí complicou né meu irmão sonhos adolescentes legal mas vamos ver né primeiro eu vou ficar postando o vídeo do ragnarok vamos ver como é que vai ser tal da audiência se ficar boa continuou se não eu não continuo daí eu vou parar um pouco pois ninguém tá vendo com a graça de fazer pois vai ficar chato fazendo uma coisa que ninguém vê quase pois é né ragnarok tá com jogo legal até mais esse jogo não tem muito o que fazer quando é barato é o cara vai olhar com nada é quase todos o todo dinheiro é todo dinheiro que tu tem aqui é uma igreja uma pupa aqui pra matar vou matar ali mas me perdi vou matar essa pupa foi lá foi lá se onde nem sei onde é que eu fui estou aí perdido só sei que nada sei pois eu não sei o que eu sei então sabem o que eu sou um burro um jumento um asdo ou o que eu sou afinal de conta um ser humano ou um humano ser 33 minutos achei um bichinho para matar matei o bicho e ele se foi vai com jesus o bichinho morreu e ele se foi que foi 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 o vemos no próximo milênio te vejo na próxima irmão vai com jesus bom gente achei outro bichinho para matar esse chocobol matei agora vamos atravessar aqui a ponte quer dizer já atravessei né vamos por aqui aqui tem mais bichos esse pupa parece um cocô velho mas esse pupa do pupa saem essas zangões aí vai mostrar pra vocês a bichinho safado quase matou aquele bicho tirou metade do meu life quase é vou matar esse show um show é do pupa que saem esses bichos vamos pra cá então itens tem mel uma uma unidade o mel aumenta a baixa de vida eles quer uma boa maluco vai o bicho me deu um golpe só morri como é que pode isso vocês viram só um golpe só já morri ou louco vou matar um bicho o cara me deu um golpe já morri um golpe dele tirou 270 de ataque meu presença dentro do life meu e eu só tenho 180 bichinho fodinha de matar velho manda complicado isso eu tô aqui na cidade não sei que sabe que eu sou gostou quer dizer eu tenho zen e sete mil e pouco pois eu ganhei lá daquele carinha lá quem me deu vai ver aqui abaixar aqui uma vez que ele tinha bastante dinheiro queria me dar um pouco eu fiquei com sete mil e pouco de zen bom né acho que eu vou mudar mudar aqui em fase eu vou lá papaião acho peão peão aldebaran aldebaran vamos ver a cidade onde eu vou velho esse aqui acho que é aldebaran não gostei muito aqui não parece muito legal não essa cidade de areia eu vou voltar lá para a cidade onde eu estava aquela primeira paião parece ser mais legal de todas aquele pontinho amarelo do mapa é a cafra 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 vamos lá falar com elas e vamos mudar de mudar de cidade essa cidade aqui não é tão massinha não acho que vocês acham essa cidade é massa ou não é massa jovem olá jovem tudo bem jovem como vai sua vida seia blen seia cavaleiros olíaco é seia é cavaleiro baixo sente seia o santo cavaleiro coisa mais tola 5 e meia já eu não aparece vídeo 37 minutos estamos quase terminando uma hora mas acaba aleluia mal trapilho quem foi menino quer dinheiro em que posso ajudar certo como eu posso ajudar você tá bom porque a dinheiro é isso o que é dinheiro vagabundo vai trabalhar meu porque trabalhando em tá bom meu já que eu sou bonzinho vou te dar que a 1.200 de ienes o loco o que é isso é mendigo em hora menino de luxo ainda pede 1.200 de dinheiro se ele quer dinheiro ele vai trabalhar ele vai trabalhar mano o que é isso meu olá garota vamos lá então em paião e depois salvar o jogo calma nego o chiquinho então pai viu a quinha então pai viu a quinha e a juju quinha a juju são a quinha é a mãe do cheque e a juju é irmã nesse meu vídeo gravei como é que eles estão como é que está o cheque também hoje dia 20 dia 29 o cheque faz seis meses como o tempo passa em mais coisa pra caralho bom a gente salvar o jogo não eu vou mudar a palavra paião não primeiro vou ver como é que essa fronteira aí leve up gravity nossa vai quanta gente não consigo ver ninguém aqui sai da frente sai da frente tô passando sai da frente só da frente mano tô passando sai da frente eu sai da frente eu tô passando a carteira e ó a gente ia falar que é a minha serviço que eu comprei online de videogame chegou de boa só não chegou ainda a minha placa de captura e hd é complicando é mais uma hora ainda chega pois é lá dos estados unidos é lance lance lá em outra galáxia demora se não me engano um mês pra chegar eu acho mas se chegar a beleza vou lavar sua boca sabão alguém escreveu isso no chat aqui são as casas equipes beleza eu vou sair daqui quem tem aqui será tapa olho estrelado até dia sete do 4 já acabou usamos dia 20 bom vamos ver que nem aqui o personagem é rebelde cabelo espetado e vermelho vem casa não eu vou te matar em casa depois a gente acha não 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 sai mas tem zegão os bichos aqui são forte quase morrer os bichos aqui são bem forte eu vou fazer só matar os bichinhos aqui tentar morrer e salvar o jogo não tem nada para vender então graça me leve a paião por favor eu quero botar papaião e salvar o jogo só mais tempo aqui e vamos lá aqui encarregados dos esgotos lembra bem se jota aí mano esgoto tá sujo hein lembra vai limpar o esgoto e esses bichos aqui só bem forte então tenha cuidado se tu for leve abaixo fica longe daqui eu vou sair daqui eu tô com medo tô com medo mano o zangão ali o cara deitar no chão tá descansando eu acho tá descansando eu acho matar essa pessoa aqui ladrão vamos ver o professor o forte tirou todo meu life a gente que aceita fazer o vídeo cansei desse jogo e desse vídeo vou lá procurar a crafa e salvar cadê a crafa cadê você crafa cadê tu crafa quero salvar o jogo cadê tu crafa eu quero saber de você não não velho olá velhasco o nome do cara velhaco nossa se eu não me engano aqui deve ser paião acho então a gente eu vou parar por aqui só não sei onde é que eu vou ficar vamos lá sair daqui é o que é meu irmão é o que é meu irmão bom gente eu vou ficar por aqui mesmo até mais a série talvez eu continue talvez não ragnarok não tem jogo muita cast então eu não vou fazer muito vídeo acho então eu vou parar por aqui crafa salve jogo minha donzela eu vou salvar e é isso gente até mais bye bye tudo bom pra vocês depois vou postar markup de ninja e é isso e é o que é 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 Tchau!